Preso e às vésperas do julgamento na Espanha, o jogador Daniel Alves buscou a justiça aqui no Brasil pra tentar recuperar um patrimônio milionário. Essa história é demais, olha, há dois anos antes de uma viagem pra Europa, o jogador deixou com um amigo objetos pessoais, obras de arte e até uma escultura feita em esmeralda que valeria 140 milhões de reais. Bom, agora o Daniel quer tudo isso de volta. Tá processando o amigo que se recusa a devolver essa fortuna. Uma amizade ameaçada por uma batalha judicial. Pra mim, isso é uma aventura processual enorme de quem tá fazendo e pode prejudicar muito o Daniel. De um lado, este empresário, Jackson Trindade. Do outro, o jogador de futebol Daniel Alves. Os dois se conheceram há cinco anos, viajavam juntos. Nesse vídeo, Jackson e Daniel Alves aparecem se divertindo em Fernando de Noronha em 2020. Tanta proximidade e confiança levaram Daniel Alves a pedir um favor ao amigo. Cuidar, por um tempo, de um patrimônio valioso que, segundo o advogado do jogador, vale 140 milhões de reais. A defesa, aqui no Brasil, diz que Daniel Alves quer de volta os bens. Mas o amigo Jackson se recusa a devolver. Ele alega simplesmente que o Daniel, no primeiro momento, pediu pra ele ficar com os bens. E ele simplesmente vai contra a mão que diz a legislação. Nós estamos diante de um caso típico de apropriação em débito. Antes de deixar o Brasil em 2022, Daniel Alves pediu ao amigo Jackson que guardasse em casa joias, móveis, obras de arte e até um carro. Um ano depois, o atleta quis tudo de volta, mas não conseguiu. Por isso, a defesa do jogador aqui no país registrou um boletim de ocorrência e entrou com uma ação, aqui na Justiça de São Paulo, para reaver o patrimônio. Por inúmeras vezes, demos oportunidade para o Jackson se manifestar, devolver os bens do Daniel de forma amigável, mas o comportamento dele é totalmente contraditório. Eu não sei se ele ainda encontra-se em posse desse patrimônio. Entre os bens estão diversos instrumentos musicais, móveis de luxo, como uma mesa de jantar com 10 cadeiras que custaram 60 mil reais. Tem também pulseiras de diamante, um carro importado como esse, avaliado em 400 mil reais. Nessa lista estão ainda quadros e essa obra de arte, a escultura de um cavalo árabe esculpido em esmeralda de 23,65 kg de altura. Uma peça do artista plástico Roberto da Silva Clausen. A obra é avaliada por Clausen em 28 milhões de dólares, o equivalente a 140 milhões de reais. Nós tentamos localizar o escultor, mas não conseguimos contato com ele. Mas encontramos um consultor de investimentos que guardou e entregou a Jackson a escultura feita de esmeralda. Ele pediu para não ter o nome revelado. O homem explicou que a obra é um tipo de investimento e que qualquer pessoa poderia comprar cotas da peça para ter lucro quando ela fosse vendida. Ele mesmo tem uma cota de 5% dessa escultura. O consultor afirmou ainda que o valor da obra está longe de ser o que a defesa de Daniel Alves alegou no processo. Jackson afirma que Daniel também investiu nessa escultura, mas a peça não pertence apenas a ele. Eu quero deixar bem claro que isso não é do Daniel. Nunca foi do Daniel. O Daniel tem uma porcentagem sobre uma venda de algo que, para mim, enrolaram ele, né? Na verdade, para não falar que fizeram uma fraude com ele. A defesa de Daniel Alves não sabe onde está a obra. Segundo Jackson, a peça foi levada ao Catar, país no Oriente Médio, para ser vendida. Está lá para um leilão aonde eu não sei se isso vai ser vendido, porque eu não sei se tem valor nenhum. As informações que eu tenho é que isso não vale absolutamente nada. Por causa desses bens não devolvidos, Daniel Alves pede na justiça em São Paulo um ressarcimento de 140 milhões de reais. O mesmo valor que custaria a obra de arte. Mas o juiz responsável pelo caso, Tom Alexandre Brandão, pediu explicações à defesa do jogador. Quer saber se os bens requisitados foram declarados no imposto de renda e por que do pedido de ressarcimento milionário. A defesa de Daniel disse que já entregou os documentos à justiça. Questionado sobre o valor da ação e da escultura, o advogado Maurício Júnior Ora não quis dar detalhes. Isso a gente vai resolver aonde tem que ser resolvido. Mas afinal, por que Jackson não devolve os bens ao amigo que está preso na Espanha? O empresário disse que Daniel ligou da cadeia e fez um pedido. Ele me ligou dia 28 de abril e me esclareceu que não era para entregar mais nada a ninguém. E eu sigo rigorosamente aquilo que foi combinado com ele. Jackson afirma que Daniel Alves está sendo enganado. O empresário e o advogado dele, Adib Abduni, afirmam que o nome de Daniel Alves é ilegalmente usado no processo e acusam a ex-mulher do jogador, Dinorá Santana, de estar por trás dessa ação. É impossível o Daniel Alves entrar com uma ação e não passar informações para eles ou não entregar o imposto de renda. O Daniel Alves não sabe dessa ação. Ele está sendo ludibriado por essas pessoas que eu entendo que isso é uma organização criminosa contra o patrimônio do próprio Daniel Alves. Procuramos Dinorá Santana, mas ela não quis gravar a entrevista. A assessoria de Dinorá disse que ela não conhece o processo de restituição de bens e que, por isso, não pode dar informações. Dinorá também processa Daniel Alves aqui no Brasil. Ela cobra, na justiça, pensão alimentícia do jogador. Era a ex-mulher quem cuidava da carreira de Daniel Alves até ele ser preso em Barcelona. Jackson Trindade é procurador de Daniel Alves no Brasil, como mostra esse documento. O empresário e amigo tenta conversar pessoalmente com Daniel Alves para resolver esse problema. Ele já enviou carta, mas ela foi devolvida pelas autoridades espanholas. Ele também tentou visitar o jogador. Eu estive lá em Barcelona cinco vezes, uma delas duas vezes com a mãe do Daniel, uma vez com a irmã do Daniel. Não tive acesso ao Daniel porque eu queria entender, mandei carta para o Daniel, que para me gerar mais estranheza ainda. Essa carta voltou como devolvida, onde eu relato algumas coisas na carta importantes que eu gostaria que ele me esclarecesse para que eu pudesse tomar uma decisão aqui fora. A principal representante do jogador, a advogada espanhola Mirayda Puente, que defende Daniel no processo por estupro, afirmou que o advogado Maurício Hora foi designado pelo atleta para recuperar os bens deixados com Jackson. Diz ainda que Daniel conversou pessoalmente com Maurício em visita ao presídio de Barcelona. A advogada ainda faz uma acusação grave. Diz que Jackson tentou se passar por irmão do jogador para entrar na penitenciária e foi expulso do local. Jackson nega essa manobra e afirma que apresentou o passaporte às autoridades na entrada do presídio. Daniel Alves está preso desde janeiro de 2023, acusado de estuprar uma mulher de 23 anos dentro de uma boate em Barcelona. O lateral da seleção vai sentar no banco dos réus no início de fevereiro. Já o processo da devolução dos bens está longe do fim. Para Jackson, a solução é simples e não precisaria da justiça. Entrar em contato, a gente entrega para quem ele interessar. Aquilo que estiver comigo. Enses vídeos são oágras que se esqueça de falar. Muito obrigado. A CIDADE NO BRASIL